Hoje é dia nacional do doador de sangue. Você sabia que a cada bolsa de sangue doada, até quatro vidas podem ser salvas? Vamos até São Paulo. Ricardo Ferraz traz outras informações pra gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Cerca de 3 milhões e 300 mil pessoas são doadores de sangue em todo o Brasil. Isso significa que 16 a cada mil pessoas doam sangue regularmente e abastecem os hemocentros brasileiros. Um número que o Ministério da Saúde quer aumentar ainda mais. Isso porque, como você mesmo disse, uma bolsa pode salvar a vida de até quatro pessoas e não há nenhum tipo de substituto para o sangue humano. Hoje, dia do doador, há ações em vários hemocentros em todo o Brasil. Aqui na Fundação Pró-Sangue, localizada no Hospital das Clínicas, um dos hemocentros que é referência para todo o Brasil e fornece sangue para mais de 100 hospitais, haverá ações para convencer as pessoas a se tornarem doadores regulares. Para doar é muito simples. Basta comparecer a um hemocentro com carteira de identidade, ter entre 16 e 69 anos. Para menores é preciso a autorização dos pais, ter mais de 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas, não estar em jejum e, é claro, ter boas condições de saúde. Para saber se pode ou não doar, basta comparecer a esse hemocentro que o pessoal faz a triagem, informa direitinho. O importante é manter essa disponibilidade de ajudar o próximo e abastecer os hemocentros que são capazes de salvar tantas vidas. Renata. Tá certo, Ricardo. Obrigada pelas suas informações. Só isso.